A Comissão Especial de Inquérito, criada pela Câmara para investigar supostas irregularidades na concessão de Alvaraz, começa a tomar depoimentos nesta segunda-feira. A partir das duas e meia da tarde, os vereadores vão ouvir o autor das denúncias e presidente do Jardim Colômbia, Juliano D'Alto. Ele quem levou o caso ao Ministério Público. A denúncia dá conta que fiscais da Secretaria de Obras cobrariam propina para a concessão de Alvaraz. Um servidor já foi afastado. Os membros da SEI solicitaram documentos às Secretarias de Obras, Fazenda, Meio Ambiente e IPU. Com relação ao Marco Zero, que também é objeto de investigação da Comissão Especial de Inquérito, será pedida documentação da Prefeitura e do empresário Raul Fulgêncio, responsável pelo empreendimento.